Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um país incrível localizado na Ásia Meridional, o Butão, conhecido por sua cultura rica e paisagem de tirar o fôlego. O Butão é um destino turístico único e surpreendente. Mas antes deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. O Butão, reino budista no extremo leste do Himalaia, é conhecido por seus mosteiros, suas fortalezas ou zons e suas paisagens impressionantes que incluem desde planícies subtropicais até montanhas íngremes e vales. No alto do Himalaia, picos como Jomoliari de 7.326 metros de altitude são destinos bastante procurados para trilhas. O mosteiro de Taktsang, também conhecido como Ninho do Tigre, fica nos penhascos acima do Vale do Paro. Com sua capital, Timfu, o Butão é um dos únicos países do mundo sem um sistema de ruas e caminhos. Mas ainda assim é um dos países mais desenvolvidos do mundo em termos de bem-estar humano e felicidade. A população é conhecida por sua hospitalidade e cultura budista, que é uma parte fundamental da vida cotidiana do país. O Butão é famoso por suas belas paisagens de montanhas cobertas de neve, rios cristalinos e florestas exuberantes. Alguns dos principais pontos turísticos incluem o Templo de Paro Taktsang, também conhecido como a Tigela de Ouro, o Forte de Punanca e a Torre de Trongza. Além da beleza natural, o Butão oferece uma rica herança cultural com tradições antigas e artesanato único. O Festival de Tseixos, realizado anualmente em diferentes partes do país, é uma celebração da cultura butanesa e atrai turistas de todo o mundo. Em resumo, o Butão é um destino único e exótico que combina belas paisagens, cultura rica e felicidade. Se você está procurando uma viagem inesquecível, o Butão é o lugar certo para você. Não perca a oportunidade de visitar este lugar maravilhoso. O Butão é um pequeno país localizado na Cordilheira dos Himalaias, na Ásia Meridional. É cercado pelos países vizinhos da China a norte e do leste e pela Índia sul a oeste. O país é montanhoso e abrange uma área de aproximadamente 38.394 quilômetros quadrados. A paisagem do Butão é marcada por picos nevados, vales verdejantes, rios cristalinos e florestas exuberantes. O Rio Paro, que é uma das principais fontes de água do país, corta o país de norte a sul. As montanhas do Butão são cobertas por florestas densas e são habitadas por uma grande variedade de animais, incluindo tigres, elefantes, macacos e pássaros exóticos. A maior parte da população do Butão vive nas zonas rurais, onde as tradições culturais e religiosas ainda são fortemente preservadas. A capital do país, Timfu, é a maior cidade e é o centro político, comercial e cultural do país. Em termos geográficos, o Butão é um lugar único e surpreendente, oferecendo uma combinação de belas paisagens naturais e cultura rica. É uma joia escondida na cordilheira dos Himalaias e, definitivamente, vale a pena uma visita. Não perca a chance de conhecer mais sobre esse lugar incrível e sua cultura única. Inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades, conteúdos sobre viagens e destinos exóticos. Seja bem-vindo a bordo! E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. Até o próximo vídeo!